Com o preço do combustível nas alturas aqui no Brasil, muitos brasileiros apostam em comprar o produto no país vizinho. Alguns motoristas atravessam a fronteira em busca da economia, o que não é um crime. O viajante pode se ingressar em território argentino, passando pelo controle aduaneiro, entrar com o seu veículo, fazer compras, abastecer o tanque do seu veículo. O que ele não pode é trazer o combustível em recipientes inadequados, e principalmente, que é o que a Receita Federal tem intensificado suas ações, é combater a entrada com destinação comercial, ou seja, aquele criminoso que quer introduzir grandes quantidades de combustível para a revenda. Mas isso é o que tem acontecido com frequência, de acordo com a Receita Federal de Dionísio Serqueira. O órgão intensificou as fiscalizações e todos os dias aprende combustíveis sendo transportados em carros de passeio. Algumas apreensões chamam a atenção, como essa em que a gasolina cruzou a fronteira em um caminhão semelhante aos usados no Brasil. De acordo com dados da Receita, o aumento desse crime foi de 1.400%, somente no último mês, se comparado a 2021. A estimativa é que esse aumento seja muito expressivo, se continuar com esse aumento no custo dos combustíveis no Brasil. E os criminosos se utilizam de várias formas para trazer esse combustível. Tanto no varejo, como nós chamamos, o trabalho formiguinha, com pequenos galões, galões de diversos tipos, irregulares, quanto também grandes atacadistas que utilizam grandes tanques em seus veículos, ou até mesmo caminhões-tanques para introduzir essa gasolina, esse combustível argentino para o território nacional. E outro produto que está sendo bastante contrabandeado da Argentina, devido ao preço, aqui no Brasil, é o gás de cozinha. E isso está preocupando as autoridades, muito além do crime federal. É que, para abastecer o botijão brasileiro, os contrabandistas acabam danificando a válvula de segurança, causando um risco para quem transporta e, sobretudo, para quem adquire esse produto aqui no Brasil. Como o botijão de gás argentino possui uma válvula distinta da brasileira, o que os criminosos fazem é, eles fazem por meio de gravidade mesmo, eles forçam a válvula do botijão brasileiro e transferem esse gás para o botijão brasileiro. Segundo os bombeiros já nos informaram, esse processo danifica severamente a válvula do botijão brasileiro, causando um risco ainda maior de vazamentos e explosões. Então, assim, quem adquire o gás argentino está sujeito a esse risco. Quem é flagrado transportando combustível ou gás irregular pode ser preso e ter o veículo apreendido. Além da sanção penal, como crime de contrabando, nós também temos a apreensão do material e também do veículo transportador. Então, quem está introduzindo grandes quantidades de combustível em veículos, o veículo também sofre a pena de perdimento, depois esses veículos são leiloados para que forneça recursos para o Estado, para que continue trabalhando na defesa da população.